O candidato Edmilson Rodrigues, da coligação Belém Nas Mãos do Povo, às 2 da tarde, grava entrevista a um programa local. Às 7 da noite, participa de entrevista a um jornal local. E às 7h40, grava entrevista para o programa Argumento na RBA TV. O candidato Zenaldo Coutinho, da coligação União e Defesa de Belém, às 4 da tarde, grava entrevista a um programa local. Às 8 da noite, grava entrevista para o programa Argumento na RBA TV. A RBA TV.